Desde o início, o mais importante foi sentir o carinho dessa família que nos assiste, acompanha, incentiva, até da família do Facebook vem inúmeras sugestões de pauta. E foi pensando nisso que a gente pensou, que a gente criou o formato de auditório. Esse programa que nos aproxima, que dá calor e que traz fortes emoções. Para o especial Dia das Mães, eu vou homenagear a minha, com muita emoção, e nome da minha para todas as mães. Tudo isso com muito estilo. O sentimento assim, eu digo assim por mim, dá uma vontade imensa de fugir. Eu tava por aí, e você por aí, seria inevitável. A gente um encontra, a gente foi além, eu me empreguei, meu bem. Que capa é esse agora? Esse vai e vem, eu sumo você, calma, deu pra te sacar. Conheço esse jogo bem, meu, vou contar aqui. Ei, jogador, eu sei, eu entendo bem, você quer jogar, mas não aguenta seu jogador também. Vai ser pra uma mãe moderna? É uma mãe moderna, uma mãe que gosta de conforto, porque o salto é um salto grosso e esse salto é extremamente confortável. E o animal print que veio pra ficar. Animal print, gente, vocês têm ideia que agora tudo tem estampa de bicho? Tudo. Toda executiva e toda clássica tem que ter um escapã dentro do seu close, né? Sem dúvida. E aí, na verdade, eu escolhi um azul, que é o azul tendência também, que é o azul cobalto, pra mostrar que... Azul cobalto é tendência? E pra mostrar que não precisa ser um escapã preto, você pode colocar um escapã colorido e coloca uma roupa preta, por exemplo, uma roupa branca, um look totalmente de uma cor só, e o sapato é que vai fazer a diferença. E o salto dele, se você for reparar, ele não é muito alto, então ele é confortável também pra trabalhar. Quando a vida avista a nuvem negra, escuro o mundo soa um dia cinza, eu ouço a sua alegria, o mais claro sol da sinfonia. Temos pouco do infinito amor, o que esfria a vida, abraça meu calor, somos cores lentas de sabor. Frase solta, letra leve, a dor sobra o poema, na janela da sua vida, um coração se abrirá. Esse programa de auditório é como se todos estivessem na sala da minha casa. E pra fazer essa manobra que você fez hoje, chegando, tem que tomar cuidado, né? Então, não tentem isso em casa, tá? Ou tentem, entendeu? Porque é legal pra caramba. Mas, assim, vai cair, vai, é caindo que aprende, não tem jeito, arriscando, mas eu digo pra vocês que é legal demais, tá? Quem, de repente, tiver a oportunidade, a coragem, a disposição, uhul, vamos que é legal demais. Uhul! Marisol, você falou, a gente falou do canal do Panamá, conta um pouco. É, na verdade, o Panamá, o que ele tem de bom são os hotéis de luxo, lá você pode jogar, tem os cassinos. Tem cassino? Tem cassino. Os shoppings, você compra com preços iguais ou melhores que os Estados Unidos. Existe um hotel lá no Panamá, onde você fica dentro de uma tribo indígena, onde você pode ter a vivência da tribo. É muito interessante. Essa bolsa é uma coleção exclusiva pra Schultz. O designer Yasu Michino, que fez. E esse designer, ele mora em Paris, ele já desenvolveu coleções de bolsas pra Yves Saint Laurent, pra Saint Laurent, né, agora, e pra Givenchy. E agora pra Schultz. Arrasou, 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 arrasou!